Vai, Sérgio, na vamos? Vai, Sérgio, na laranja? Era criança e... Mano, é um ratinho. É um ratinho e ratos. Olha ali! Olha ali. É o ratinho. É o mapa do ratinho. A ratinho quase é esmagada, gente. Vai, Sérgio, na... São Francisco. Biscoeiro, eu dou a vida aqui. Simpro Park. A ratinho está presa. A ratinho está presa. Está caindo arroz. Está caindo arroz. Come, come arroz. Come arroz, ratinho. A ratinho está comendo arroz. Parou, parou. Ixi, Maria. Agora que já era. Está chorando, está chorando. A ratinho está chorando. É só pular, ratinho. Lope. Vamos. Vai, Sérgio, na... Vai, Sérgio, na... Caiu de cara, no chão. Ficou presa, ficou presa. Não consegue mais sair. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não vou dentro de casa. Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Vai, Sérgio! Curegou! Curegou! Agora já era. Agora estou sem levar nenhum dano. Está com medo, está com medo. Vamos. Para aí, Sérgio, no banheiro. Vai, Sérgio, na... Vai, Sérgio, na laranja, já. Eu não colo mais não. Se eu ver. E... 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 Valeu, valeu. E até o próximo vídeo. Vai, coisa.